Olá, está começando mais um Minuto ALEGO. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, dá fim ao uso de papel e anuncia a digitalização da ALEGO. O início de uma nova era no Parlamento Goiano, que implementa mudança histórica na tramitação de projetos de lei e publicidade das ações desenvolvidas da Casa. Em uma reunião conjunta que envolveu diretores e secretários ligados às sessões de protocolo, tecnologia, entre outros, o presidente Bruno Peixoto anunciou duas inovações que prometem revolucionar a maneira como o Parlamento Goiano opera. Com foco na eficiência, economicidade e transparência. A primeira novidade anunciada é o lançamento do aplicativo Deputados Aqui, uma plataforma que oferece novas possibilidades de interação entre a população e o Parlamento Goiano. Com esse aplicativo, os cidadãos terão acesso facilitado às ações dos deputados estaduais, acompanhando e interagindo com o trabalho legislativo na palma de suas mãos. A segunda novidade anunciada por Bruno Peixoto é o lançamento de uma nova tecnologia dentro do sistema ALEGO Digital, que permitirá que os parlamentares apresentem projetos de lei de forma totalmente eletrônica. Essa mudança eliminará o processo legislativo em papel, marcando a primeira vez na história do Parlamento Goiano que o papel deixará de ser usado na tramitação de projetos de leis. ALEGO Digital ALEGO Digital ALEGO Digital ALEGO Digital ALEGO Digital ALEGO gestão